Olá, meu nome é Alain Donato, sou diretor da Escola Municipal Livre de Música de Itapevi e maestro da Banda Municipal Valdir da Silva Ferreira. Ao meu lado, Anderson Santana, diretor da Escola Livre de Música de Itapevi e também maestro da Banda Municipal de Itapevi. 7 de setembro, uma data muito importante para nós brasileiros, o Dia da Independência do Brasil. Além disso, também estamos comemorando o aniversário da nossa querida Banda Municipal Valdir da Silva Ferreira. Quero agradecer à Secretaria de Cultura e Juventude, aos nossos músicos e professores da Escola Livre de Música, pela sua brilhante apresentação que vocês verão a seguir. Tocaremos agora o Hino Nacional Brasileiro e o Hino Municipal de Itapevi. Sobre! 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 Amém. 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 Agora teremos a participação de os professores da escola litro de música. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.